Então nós vamos ao vivo agora com a Gorete Santos, conversar com alguns dos secretários também que participaram ontem desse evento e saber da expectativa para logo mais do que será entregue aos governadores que começam a discutir a segurança pública, Elivaldo, na região Nordeste. Gorete, um bom dia para você. Bom dia, Nádia. A você, Elivaldo, a todos que nos acompanham aqui pelo Notícia da Manhã. A gente observou essa reunião na tarde de ontem, já com algumas propostas para serem trazidas para a reunião de hoje com os governadores de todo o Nordeste. Nós estamos aqui com dois desses secretários. A secretária de Justiça do Estado do Ceará, Socorro França, e o secretário de Ressocialização e Inclusão Social do Estado de Alagoas, o coronel Marcos Sérgio Freitas. A gente começa, então, conversando com a secretária de Justiça, Socorro França, que está à frente de uma pasta muito importante no Estado do Ceará e que enfrenta desafios muito grandes. A gente tem observado o avanço da violência de uma forma assombrosa lá no Estado do Ceará, com muitas fugas, muitas mortes também no sistema prisional. Qual o maior desafio, secretária? Bom dia. Nesse momento, é fazer com que os presos provisórios sejam julgados. Não se pode amontoar pessoas, porque, do contrário, ninguém consegue ressocializar. É necessário que o sistema de justiça esteja unido, esteja coeso conosco, para que a gente possa julgar e não julgar um a um. Tem que ser um julgamento onde se possa reunir todos os processos de uma pessoa para evitar o bate-volta e depois dar um tanto de pena e ele ficar cumprindo uma pena a partir daí. Nós temos que minimizar essa grande população carcerária que existe com poucas vagas. Não existem essas vagas todas e aqui eu quero exortar o trabalho do Piauí, no sentido de reunir todo o Nordeste, esses nove Estados, para que nós pudéssemos aqui traçar uma metodologia de como enfrentar, através de um plano de integração, a criminalidade que cresce dia a dia. Não adianta só pensar num Estado, tem que pensar em todos. Então, portanto, por isso eu quero agradecer essa iniciativa, dizer que o Estado do Piauí nos reuniu, nos reuniu, nos dá mais força, nos dá mais vontade de continuar nessa luta, que é uma luta, eu não digo inglória, porque o Estado vai vencer. O Estado sempre vence a criminalidade. Não adianta eles se organizarem, porque nós estamos organizados em meio, nós estamos nos organizando nesse sentido. A reunião de ontem foi fundamental, foi importantíssima, para que cada Estado pudesse colocar a sua realidade e dessa realidade nós pudéssemos trazer um desiderato para as consequências que advirão. Porque, veja bem, o interno, o preso, ele é preso da Justiça. Então, a Justiça nos entrega e a gente tem que, de acordo com a lei de execução penal, a gente tem que traçar toda uma metodologia para que ele saia dali, pelo menos um pouco melhor, do que piorar. Infelizmente, com o amontoado de gente que a gente tem, com um monte de, digamos assim, de problemas que se tem, e com as facções crescendo no Brasil, se interligando, ele sai pior do que ele entra. Então, a gente tem que pensar nisso e é por isso que estamos aqui. O secretário de Ressocialização e Inclusão Social, o coronel Marcos Sérgio Freitas, também, representa o Estado que tem um grande desafio também. A gente estava observando, inclusive, a taxa de homicídios, de mortes violentas, de praticamente 56 a cada 100 mil habitantes, que é uma taxa muito alta, é um desafio muito grande também. Essas propostas, elas podem contribuir? O senhor acredita que passe por que tipo de medidas para resolver, pelo menos, minimizar os problemas de Alagoas e de toda a região do Nordeste? Bom dia. Bom dia. Primeiro, registrar, como a secretária Socorro falou, o avanço, o protagonismo do Estado do Piauí em conclamar essa reunião para os estados do Nordeste. E Alagoas, ela vem contribuir com um trabalho forte, um trabalho sério da parte da Secretaria de Segurança Pública e da Secretaria de Ressocialização, com um controle mais acirrado, um controle forte, um controle constitucional de todos os reeducandos que pertencem ou se dizem pertencer a facções criminosas. Entendemos que esse controle, junto com a parte da ressocialização, vão fazer com que os índices de criminalidade diminuem em todo o Nordeste e propiciem mais segurança e tranquilidade para todos nós nordestinos. O Fundo Nacional, que é uma proposta também, seria um dos alicerces, digamos, para esse trabalho que deve ser desenvolvido? A gente fala, inclusive, pela questão dos investimentos, que em Alagoas, infelizmente, caíram, né, Nato? Não, veja só. Recebemos agora recursos do governo federal, mas nós entendemos que, para a segurança pública, tem que ser criado recursos próprios, assim como o Sistema Nacional de Saúde, para que nós, gestores estaduais, possamos investir dentro do princípio de cada Estado para que propiciem mecanismos, plataformas de segurança, para que possamos reduzir a parte da criminalidade. Bom, a senhora falava, inclusive, dessa questão da integração. Seria o primeiro passo, de fato, se dá para se ter um trabalho mais efetivo? A senhora citou, inclusive, a questão da migração de muitas facções e a gente percebe isso, a integração também dessas organizações criminosas entre os vários Estados da região. Sem dúvida nenhuma. Veja só, no momento em que o Estado, ele se organiza e que essas facções saem, migram para outros Estados, é necessário que estejamos todos nós unidos para que a gente comece a entender qual é a lógica deles. Por exemplo, o que acontece aqui no Piauí vai acontecer no Ceará, vai acontecer em Alagoas. Então, é por isso que o Estado do Piauí, ao reunir todos nós, ele dá um avanço, ele nos mostra o quanto nós somos ainda fragilizados porque ainda não temos uma integração de inteligência. A gente tem que se conversar, gente. A inteligência tem que conversar. Todos nós precisamos, exatamente, ainda há pouco você perguntava para o nosso companheiro de Alagoas, e eu queria dizer que esse fundo constitucional tem que sair, sim. Tem que sair, existe o fundo constitucional da educação, o fundo educacional da saúde. E por que não segurança pública? Está doente, o povo está doente, precisa de segurança. E segurança a gente não faz só com os sonhos e o devaneios. A gente faz com recursos muito bem colocados aqui pelo companheiro e que no Estado do Piauí, ao concentrar, digamos assim, essa força-tarefa com uma metodologia própria, porque os governadores vão assinar um termo de cooperação técnica, existe todo um, digamos assim, todo um estudo, existem propostas factíveis, porque o que a gente quer é que essas propostas, elas saiam do papel e elas vão para a realidade. Fiquei muito feliz ontem, quando todos aqui acordaram que a Secretaria Executiva e que tudo ficasse sendo centralizado pelo Estado do Piauí. Muito obrigada, então, à Secretaria de Justiça do Estado do Ceará, Socorro França, e também ao Secretário de Ressocialização e Inclusão Social do Estado de Alagoas, o Coronel Marcos Sérgio Freitas, pela participação aqui no Notícia da Manhã. Nádia, com você. Muito obrigada, Gorete. Olha, Alivaldo, essa proposta de criação de um fundo, como se fosse um sistema único, como existe também o SUS e também os financiamentos para a saúde e o Fundeb, por exemplo, que financia a educação, é uma proposta que tem um apoio muito grande dos secretários, dos governadores que se reúnem daqui a pouco também. Eles que participaram na semana passada, lá em Brasília, daquela reunião com o presidente Michel Temer, e lá essa proposta do fundo já começou a ganhar corpo e hoje parece que ganha um volume, maior para chegar ao governo federal, com o pedido de que se não adianta o financiamento para liberar a médio ou longo prazo, como foi discutido na semana passada, o fundo seria uma proposta que a gente espera que funcione até melhor do que os fundos da educação e da saúde para a segurança pública. Porém, até os financiamentos podem continuar, o Estado tendo a possibilidade de contraí-los, não tem nenhum problema não. Agora, o fundo é porque é uma solução permanente, como existe na saúde e também na educação. E a fonte não é nenhum imposto que possa incidir direto nas operações, na cidadania, por exemplo. É um tributo a ser cobrado sobre os jogos eletrônicos, que segundo levantamentos aí nas áreas tributárias e financeiras, há uma grande evasão até de receita do país, por falta exatamente da tributação dos jogos eletrônicos que ganham aí as redes sociais, a internet, enfim, e que não tem nenhum tipo de tributação sobre essas operações. Exatamente.